10 segundos para iniciar o vídeo Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tópico bem importante E que vocês adoram que eu fale sobre Que é a sub-vocalização Como que você faz para diminuir, como que você faz para... Não, eu não vou falar sobre isso em específico O que eu vou falar exatamente é Como que você pode, ignorando a velocidade, a sub-vocalização Como que ainda assim você acelera a sua leitura Você aumenta a sua capacidade de compreensão de texto Enquanto você está lendo lá, seu fluxo de leitura E no fim, o que a gente realmente quer fazer quando está com o livro na mão Com a apostila na mão A gente quer compreender aquele conteúdo E fazer com que ele seja útil para a nossa vida A partir do momento que a gente compreende o que está lá dentro Ok? Então eu preparei para você aqui Um mapa mental Onde eu vou explicar mais ou menos como isso acontece E pegue aí o seu caderno Pegue a sua caneta E vamos anotar o seu Evernote talvez E para você anotar essas dicas Então, antes de começar Deixa eu só falar sobre isso daqui Eu tinha um quadro aqui no canal chamado Daily Coach Vou dar uma pausada nele Porque nunca realmente deu certo Eu nunca consegui gravar um vídeo por dia Então eu vou entrar hoje com esse coach semanal Onde eu vou falar sobre um tópico realmente importante Que eu vejo que existe essa necessidade De clarificar ele E trazer algumas coisas práticas Que você consegue utilizar A partir do término do vídeo Ok? Então, esse aqui é o primeiro episódio do coach semanal Então escreve aí embaixo Parabéns Adriano pelo coach semanal Não sei o que Ou escreve Nossa, eu não gostei muito da ideia Eu queria que você fizesse uma coisa assim Ou uma coisa assada Então fala para mim a sua opinião Sobre esses quadros Que eu estou tentando desenvolver Aqui no YouTube Ok? Então, olha só Acelere sua leitura Ignorando a subvocalização Então não é para você Ignorar a subvocalização Como que você destruísse ela Acabasse com ela Não A gente ainda vai ter a subvocalização Mas como que você ainda assim consegue melhorar A sua capacidade de leitura Interpretação E velocidade mesmo De leitura Então vem comigo Que nesse vídeo aqui Eu vou te mostrar Como Então Você está Com Então vamos começar o seguinte Subvocalização Subvocalização É o que? Porque Alguns de vocês não sabem O que é essa subvocalização De que eu estou falando Sendo que aqui no canal Tem vários vídeos Os mais famosos São sobre palácio da memória E Subvocalização Então Subvocalização Aquela voz interna Aquela coisa de Você está lendo aqui E tem aquela vozinha Na sua cabeça Repetindo para você De novo O que você está lendo no papel Então você leu Ah, o João foi fazer Não sei o que Tá entendendo? Então Essa vozinha meio que repete O que você está vendo ali E essa vozinha É o que você utiliza Também para pensar É o que você utiliza Para tentar Desenvolver um raciocínio Então Quando você está querendo Articular suas ideias De maneira mais clara Você senta em algum lugar E fica pensando Sobre aquela ideia Articulando Ah E se eu fizesse assim E se eu falasse assado Quando você está Fazendo uma Uma apresentação Você está se preparando Para uma apresentação Você já tem os tópicos Bem delineados E aí Você para E você pensa Sobre os tópicos E a partir do tópico Principal Você consegue desenvolver A sua ideia A partir disso E você costuma fazer isso Sentado E pensando Sobre ele Ok? Essa é a voz interna Existem alguns exercícios Que você pode fazer Para acabar com ela Um dos mais famosos é Enquanto você lê Você está falando Ou seja Você está lendo O conteúdo E você está falando Sobre um outro assunto Por exemplo Cantando uma música Ok? Então Isso daí é bem interessante Porque É claro A gente está entrando Numa perspectiva de treino Você não está lendo Para entender Você está lendo Para treinar A sua capacidade De diminuir A sua subvocalização Outra coisa interessante É que Você está mascando Um chiclete Enquanto você lê Também com os olhos E aí você não consegue Articular Pela sua voz interna Aquela coisa Que está escrita Beleza? Então Alguns exercícios Para diminuir Assim a subvocalização Mas no fim das contas É uma coisa Que faz parte Da sua vida E além de E eu nem vou entrar No lance Da ciência por trás Que já tem alguns artigos Falando que Isso não é possível Não tem como acabar Com a subvocalização Porque ela faz parte Da maneira como O cérebro Desenvolve a linguagem E estrutura o pensamento Então Nem vou entrar Nessa seara O que eu vou falar É o seguinte Já que vocês adoram Esse lance De como acaba Com a subvocalização E não conseguem Fazer isso O que a gente pode fazer Então? A gente pode fazer O seguinte Eu tenho três dicas Para passar para você Então fica atento Que a gente vai Fazer aqui Ok? Então ó Se você ainda não é Um inscrito aqui Do canal É só ir aí embaixo Dez segundinhos Cinco segundinhos Se inscreva no canal E ativa lá o sininho Que eu vou tentar Com consistência Pegando um dos pedaços aqui Você Produzir mais conteúdo Aqui para vocês E te ajudar A ser um autodidata melhor Desenvolver as suas capacidades E as suas habilidades Beleza? Então O primeiro tópico O primeiro tópico É o guia visual Guia visual É a primeira coisa Que você precisa fazer Para desenvolver A sua leitura A sua leitura acelerada Muitos anos atrás Uma mulher chamada Evelyn Wood Evelyn Wood Que é uma das Precursoras É uma das Primeiras pessoas Que desenvolveram Essa ideia Do speed reading Deu até escrever aqui Speed Reading Do speed reading É uma pessoa Que 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 Tem uma situação Legal que me contaram Sobre ela É que Ela tinha Muita coisa Para ler Lá na faculdade Quando ela fazia E ela tinha Muita dificuldade Para ler Ela lia muito lento E aí Ela pensou Ela ficou meio Com inveja De um colega dela Que lia Rapidamente O conteúdo E um dia Ela simplesmente Pegou Aquele Pegou um caneta Qualquer E começou A Passar Embaixo Do Do Das letras Entendeu Para ela Fingir Que estava lendo Então ela Tipo fez assim 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 Para chegar Até o final E aí Pela surpresa Dela Ela percebeu Que ela tinha Capturado Alguma informação Lá dentro Não toda Não 100% Mas ela pegou Algumas informações Interessantes Na segunda vez Que ela leu Na segunda vez Que ela leu Ela já tinha Uma familiaridade Melhor com o texto Então Isso daí Também ele Abrindo um parênteses Aqui Ele traz aquela ideia De De pré-leitura Da importância Da pré-leitura Que você Seta Na sua cabeça Um critério De importância Para aquela coisa Que você vai ler Porque você já se deu Um trabalho inicial De dar uma 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 analisada No texto Beleza? Então speed reading É isso daí Como é que você faz Para usar o guia visual? Então a ideia É o seguinte Você 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 Precisa pegar uma caneta Pegar o seu dedo Pegar alguma coisa Que aponta E ajudar o seu olho A fluir Sobre o texto Ok? Então você vai Fazer assim Então você pega O seu dedo E passa Para um lado Passa para o outro E você vai acompanhar Na velocidade O seu olho Vai acompanhar Na velocidade Do seu dedo Ok? Fazendo com que Você consiga Fazendo com que você consiga Aumentar um pouquinho O seu fluxo de leitura Como assim Fluxo de leitura? Fluxo De Leitura Bom O fluxo de leitura É a sua capacidade De ler Interpretar E entender O que você está lendo Então ó É Ler Interpretar Entender Ler, interpretar E entender Se você Quer que eu fale mais Sobre isso Comente aí embaixo Que eu vou produzir Mais conteúdos Sobre esse assunto Beleza? Ler Interpretar E entender Quando você consegue Ler, interpretar E entender O que que acontece? Você Realmente Está utilizando bem O seu tempo Na hora da leitura Tudo isso Você consegue Com o guia visual Como é que usa O guia visual De novo? Só para relembrar Você vai pegar Um dedo Ou alguma coisa Que aponta E você vai ajudar O seu olho A se mover No decorrer do texto Simplesmente faz isso Pega e pausa o vídeo Pega um conteúdo Pega um livro Pega uma pochila E pega o seu olho E passa embaixo Das letras É o meu Bloco de tempo Que acabou agora Aí Voltou Voltou Maravilha Passou embaixo Passou Voltou Próxima linha Passou Voltou Próxima linha Beleza? Então isso é o guia visual Você tem Essa coisa inicial Você precisa fazer isso Para melhorar A sua leitura Se você faz isso uma vez E percebe que A sua interpretação O seu fluxo de leitura Melhorou Comenta aí embaixo Para motivar As outras pessoas A utilizar também Maravilha? Tem muito mais coisas Que eu posso falar Sobre o guia visual Mas vamos deixar assim Por enquanto Porque esse vídeo aqui É para quem está Iniciando esse trajeto Maravilha? Então depois É a consistência Então se você lê Uma vez por semana E você usa o guia visual Você vai até ler Interpretar E o seu fluxo de leitura Vai ser bacaninha Mas você nunca vai conseguir Criar um hábito De leitura Porque você não está lá Consistentemente fazendo Então o que você faz? Você Em vez de ler Uma hora por semana Pega essa uma hora Que você quer dedicar a leitura Divida em sete E todos os dias Faz isso Se você vai ler Duas horas por semana Divide Divide em sete E faz assim Fazendo isso Todos os dias Você vai conseguir Desenvolver esse super hábito Maravilha? Então Se você É difícil Enxergar O poder Que você tem Quando você está Criando um hábito E você faz isso Todos os dias Porque É longo prazo Você não consegue Tocar No desempenho Que você vai ter Daqui a um mês Daqui a uma semana Ou Como que a sua cabeça Vai mudar A partir do momento Que você está Fazendo a mesma Atividade Todo santo dia Mas é muito importante Que você faça E você experimente Fazer isso Então converse com pessoas Que já tem hábitos Bem fundamentados Já tem um acompanhamento Já tem um aplicativo Já tem lá uns 60 dias Já E você vai perceber Que ela é uma pessoa Um pouco diferente Maravilha? Depois O Tony Robbins Ele fala uma coisa Bem interessante Que é O ser humano Se motiva pelo progresso Se ele tem a sensação De que ele está realmente Progredindo Que ele está realmente Que aquele esforço Está sendo recompensado Porque agora Quando ele já está Lá na frente Ele é uma pessoa Melhor do que ele Foi um dia Ele se sente Mais motivado ainda É o chamado Ciclo virtuoso Para continuar Naquele projeto E o melhor Quando ele sabe Que ele está Progredindo E ele sente Aquela bad vibe Aquela vontade De desistir Ele olha Para aquela planilha Para aquele aplicativo Onde ele tem Por exemplo 60 dias Já todos os dias Indo para a academia Todos os dias malhando E ele está Sem vontade Hoje de ir Ele olha para aquilo E fala Poxa Se eu não for Eu vou perder Esse progresso Que eu estou tendo E aí isso motiva ele A colocar a roupa E ir para a academia Ok? Ou abrir o livro E ir ler Nem que ele não vá ler Uma hora Meia hora Mesmo que ele Só valer Dez minutos Ainda vai valer A pena Porque ele não Fez o hábito Dele se perder Maravilha? Então Criei uma planilha Eu já tenho As minhas aqui Eu estava Vendo nos arquivos Antigos que eu tinha Que lá para 2017 Eu também tinha Uma planilha Eu já tinha lá Umas três Quatro semanas E eu desisti Do hábito Eu perdi o hábito Mas aí eu voltei Um ano depois Então todo ano Eu meio que tento Fazer isso Finalmente Esse ano Eu estou conseguindo Estou mantendo Bem Essa Habituação De leitura diária E uma coisa Importante Sobre os hábitos Não é para você Se o seu hábito É ler duas horas Por dia Se um dia Você não conseguir Ler duas horas Em vez de você Desistir Você marca o seguinte Você pega Dez minutos De leitura Ou seja Você se força A fazer alguma coisa Naquele hábito E marca como se fosse Não é para fazer isso Todos os dias Mas é para não perder A motivação Porque existe uma coisa Chamada não quebre a corrente E isso não quebrar a corrente É para situações de emergência Você não vai na academia Ok Se você não vai na academia E o seu hábito É malhar todos os dias Então mesmo que você Não vá para a academia Ainda dá para fazer Uns flexões Uns polichinelas Um tríceps Na cama Em algum lugar Entendeu Dá para fazer alguma coisa Então Quando você não conseguir ler O que você faz Você pega o seu Kindle Pega alguma coisa E lê por cinco minutos Lê por um minuto Que seja Porque isso aí Esse mini hábito Ainda vai manter A sua motivação Pelo longo prazo Então estudante O que você achou De tudo isso Você acha que A partir desse vídeo Alguma coisa vai mudar Na forma como que você Leia os seus livros Leia as suas apostilas Eu espero muito Que sim Esse conteúdo Foi feito De forma prática Para quem está iniciando Nesse projeto E é o seguinte Se você ainda não conhece Eu criei uma coisa Chamada Academia do Autodidata É um local Realmente para você treinar As suas habilidades De autodidata Como é que funciona Basicamente Eu vou colocando lá Alguns cursos Que eu acho fundamentais Para o desenvolvimento Das habilidades Do autodidata Então o primeiro curso Que eu coloquei lá Você É a prática deliberada Que é a melhor forma De praticar A melhor forma De desenvolver Uma nova habilidade Depois da prática deliberada O curso que eu estou gravando agora O curso de Palácio da Memória Em algumas situações Da nossa vida A gente precisa lembrar De algo assim O nome da pessoa Que falou alguma coisa O número Que eu não tenho lugar Para anotar Entendeu? E aí você precisa De alguma habilidade Que te permita Armazenar aquela informação E recuperar ela depois Então Palácio da Memória O próximo Que eu já estou preparando É o de Mindset O melhor livro Que eu li na minha vida Como que você faz Para reconhecer Quando você está No Mindset Fixo No Mindset Crescimento Como desenvolver Essa habilidade Dentro de você De De crescer A sua mentalidade De dizer Não Eu estou falando isso Porque eu estou No Mindset Fixo E aí você cria A sua persona do Mindset E conversa com ela E tenta Está entendendo? Então é É um assunto Bem poderoso Que faz você Se autoanalisar E ver onde você está Falhando E onde que você Precisa melhorar Ou seja É um processo de autoanálise Bem interessante Que é o Mindset Crescimento Versus Mindset Fixo Como é que funciona Essa estruturação Tem vários outros cursos Que eu vou produzir É uma área de membros Ou seja Você paga uma mensalidade E tem acesso A todos os cursos Que eu produzi Para você maratonar Escrever tudo E testar Na sua própria vida Coloquei o link aí Na descrição Para você entrar E entrar nessa comunidade De autodidatas Por esse vídeo é isso Eu quero que você Continue estudando Continue aprendendo E desenvolvendo As suas super habilidades Eu te vejo No próximo vídeo Bye bye Tchau 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 Tchau